Desafio estabelecer conexão com o dispositivo, 4 estágios, beleza? Desafio bem simples, antes eu peço pra que você venha em loja de Fortnite, clica lá embaixo em me apoiar no criador, uso código GabrielGF, eu tô sempre ajudando vocês, então me ajuda me apoiando também, e que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, então sem enrolação, bora pra partida! Vamos lá galera, a gente tá aqui dentro da partida, basicamente você vai clicar no nome do desafio, quando você clica no nome do desafio ele aparece em vários locais, beleza? 3 locais. Dica que eu dou pra vocês, seleciona esse local aqui de baixo, beleza? Escolheu aqui, simbora vamos cair lá, esse desafio dá pra fazer numa partida assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer nessa partida, vamos tentar né, porque é um speedrun que eu vou fazer, então segue a calma. Vamos lá galera, eu tô chegando aqui no local, eu já tô basicamente com o percurso na minha mente, o único problema é só as pessoas atrapalharem esse desafio, mas dá pra fazer numa partida assim, se não tiver a galera pra te atrapalhar. Basicamente você vai vir aqui ó, dançar na pista de dança, a gente vai pra lá, dá uma manhã também, vamos lá na pista de dança, a pista de dança tá lá na frente, ai, vamos que vamos, vamos lá, aqui ó, precisa dançar pra direita, precisa ir pra esquerda, vamos cair aqui, fazer o emoji, 5 segundos, beleza, agora a gente vai vir aqui, se vai quebrar essa daqui, se vai quebrar essa daqui, se vai quebrar essa daqui, vai quebrar essa daqui também, Depois disso você vai vir, vai pular pra cá, ai, vai vir, vai vir pra esse canto, vou usar mais esse outro escudo aqui, ai depois disso, Você vai vir pra esse canto aqui da frente, ai depois disso, você vai entrar aqui ó, e vai pegar cola, que vai tá esse canto aqui ó, perfeito, tá lá, EG, desafio completo, bom, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, Ativa o sino, e se possível uso o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, só você fazer isso, falei que dá pra fazer numa partida, o problema é só a galera te atrapalhando, Mas tá lá, agora faz a boa, me apoia na loja, GabrielGF no código, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, e agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na direita e embaixo, aí na tela, Esse vídeo da direita e embaixo aí da tela, é meu vídeo de realidade virtual do canal GabrielVR, tá na comentária fixada também, passa lá, fique com Deus, até o próximo vídeo, falou!